Um E Canção para escutar Mientras se acerca o final Desde o nosso sillon Su ver de gente que Cambiou sua velha câmera Para fotografiar Um brilhante final Mas quem se o mostrará Sobre as montanhas Se querem salvar Não é para caídas Os fará planear Porque querem saltar E não querem baixar Não, 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 não Não, 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 não no está cancion para escuchar así mientras se apaga el sol, mientras se seca el mar solo voy a cantar para ver que vendrá E é que esta melodia que se perderá Tiene por sentido musicalizar Desde mi sillón Outro gran final que no pasará Ah, ah, ah Uh, uh Oh, uh, uh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah